Não quero jogadoras distraídas da quadra. O que que eu faço? Fujiwara. Aqui, Fuji. Isso vai te esquentar. O cheiro não é muito bom, mas funciona bem quando você torce o dedo. Prontinho. Me desculpa. Me desculpa, eu... Eu nem sei por onde eu andei. Ah, muito obrigada. Eu... Eu tô te atrapalhando, né? Estraguei tudo hoje. Como aquela garota disse, eu não sirvo mesmo pra capitã. Não há mais lugar pra mim. Em nenhum lugar. Ô, Akiochi, o que que houve com você? Se quiser, pode desabafar comigo. Pode ficar tranquila. Quando ela voltar, eu peço pra ela te ligar. Ah, sim. Por favor. Ô, minha querida, desculpe se eu fiz você se preocupar. Ah, não. Não foi nada. Bom, eu vou embora. Até logo. Cuidado, viu? Mas como assim ela não voltou? Mutsumi, onde foi que você se meteu? Eu... Não sabia que eu era tão fraca assim. Eu não consigo. Eu não consigo fazer a bola entrar na cesta. Minhas pernas não se movem e acabo fazendo besteira. Faço tudo errado e quanto mais me afobo, mais vai ficando pior. Eu nem sei mais o que eu tô fazendo. O Fujiwara também não olha mais pra mim. Quase não fala comigo. Nem foi capaz de me contar do machucado dele no joelho esquerdo. Eu não consigo acreditar. Sinto que ele tá cada vez mais se afastando de mim. Eu não deveria jogar basquete. Era melhor que eu nunca tivesse jogado. Você tá errada. A Kiyoshi, você quer ouvir a minha história? Eu... Fugi do time de basquete do Tendoji. Quando vim para o Mizuho, ainda não sabia se continuaria a jogar ou não. Mas quando eu conheci o Fujiwara e os outros... Eu consegui ter certeza. Todos estavam loucos pra jogar basquete. Assim como eu. Eu agradeço muito por ter vindo para o Mizuho, sabe? A Kiyoshi. Porque foi aqui que eu conheci todo mundo. Foi aqui que eu descobri que não tô sozinho. É a mesma coisa com você. Quem incentivou o seu talento no basquete foram as suas companheiras do time. E eu tenho certeza que o Fujiwara tem te observado por todo esse tempo. Você sabe como ele é. Ele é difícil de entender porque não é do tipo que fala o que está pensando. Mas o fato dele obedecer a tudo que aquela garota fala, fazendo os exercícios que ela preparou, separadamente, só prova que ele realmente tá levando o basquete a sério. E eu sei que ele quer mostrar isso pra você, mais do que ninguém. Portanto, não é que ele esteja se afastando de você. Ele tá tentando se aproximar cada vez mais. Pra que possam ir pro intercolegial juntos. Compartilhar o mesmo sonho com a pessoa que você gosta deve ser o máximo. Ai, Kawa. Ah, olha só. Acho que já parou de chover. Eu te acompanho. Ah, não precisa. Eu tô bem. Obrigada, Aikawa. Tchau. Mutsumi! Moritaka! Por onde você andou, eu te procurei em todos os lugares. Ah, desculpa. Mutsumi, não precisa ficar deprimida por causa do jogo de hoje. Aquilo não foi nada, tá ouvindo? Você tem que ser forte, Mutsumi. Todas do time estão apaladas com seu comportamento. Nós estamos preocupadas com a semifinal de amanhã. A gente não sabe como agir sem você no time. Além do mais, a gente nunca jogou uma partida sem você, Mutsumi. Você sempre levou o nosso time nas costas. A gente tem confiança quando você tá no jogo. Como eu fui burra. Como eu pude pensar que perdi o meu lugar no time. O Aikawa tem razão. Olha quantas amigas eu tenho se preocupando comigo. Eu não posso liderar as meninas. Eu não vou conseguir te substituir, Mutsumi. Não se preocupa. É só jogar pra valer. Lembra do nosso pacto de irmos todas para o intercolegial? Então a gente não pode perder agora. Força, amiga. Colégio Takazaki Minami. Colégio Mizu. Pega essa! Não, ainda não! Três pontos. Colégio Takazaki Minami. Fizeram um ponto de novo. Tempo solicitado pelo Mizuho. Por que estão tão retraídas assim? Será que esqueceram de todo o treino que tiveram? É, professora, nós precisamos da Mutsumi. Agora são só vocês. Até hoje, na hora H, vocês sempre dependeram da Mutsumi. Mas se vocês continuarem assim, nada vai mudar. A capitã do time hoje é você, Mai. Tá, tá bom. Como eu já disse ontem, não pensem que há repescagem. Joguem como se fosse a sua última chance. Mostrem pra mim do que vocês são capazes sem a Mutsumi. O melhor. Mais do que a mim. Mostrem para a Mutsumi. Coragem, Moritaka. Meninas, vamos lá. Só faltam cinco minutos. Joguem com tudo para não se arrependerem depois. Sim. O que eu faço? O garrafal tá super protegido. Eu não consigo uma brecha pra dar o passe. O que eu faço? Mutsumi. Ai, e agora? Só faltam quatro minutos. Eu não acredito. Nenhuma bola tá entrando. A defesa do time adversário tá em uma zona bem estrita. Pra segurar a altura da Cake e os arremessos laterais da Yukiko. Moritaka! Mutsumi! Amplie a defesa pra derrubar a zona! Arremesso à distância! Arremesso à distância? Aquele que o Aikawa me ensinou. Um arremesso de três pontos após uma passagem rápida. Bom, eu tenho que tentar. Ah! Entra! Entra! Olha só! Essas estampas demais! É pra você! Voltem! Vão vir para o contra-ataque! Isso! Foi interceptada! Agora pegue o ponto! Pelo jeito, você esfriou a cabeça, não foi? Essa foi uma dica muito boa, capitã. Obrigada, professora. Na verdade, a minha vontade é colocá-la imediatamente no jogo. Mas precisa se recuperar. Esse dedo tem que estar 100% na final de amanhã. Na final? Mas eu... O ritmo do jogo mudou. Essa partida já é nossa. É isso aí! Arremesso nelas! As adversárias estão apavoradas! Opa, mais uma secha? Legal! Mais uma de três pontos! E aí, Tako, como está esse joelho, hein? Não tem mais nada de errado. Mas, quem sabe, na semana que vem me deixe fazer um treino mais decente, não é verdade? Se liga que a Anzaki está de olho, hein? Por enquanto, eu duvido que ela deixe você se esforçar. Tem razão. É a Satomi. Posso entrar? Olha aí, falando nela. Pode entrar. Calma aí! O treino de amanhã começa às nove horas. Por favor, tente não se atrasar. Ah, não. Às nove da manhã. Em pleno domingo. Também fiquei sabendo do resultado do jogo do time feminino. Das meninas? Elas venceram? Bom, parece que elas conseguiram chegar às finais de amanhã. Oba! Eu sabia! Elas são boas mesmo. Por isso, depois do treino de amanhã, eu estava pensando em irmos torcer por elas. O que acham? Ah, boa ideia! Eu estou dentro. É, vamos lá sim. Faz um tempão que eu não assisto um jogo. Já vou avisando. Não vamos lá para nos divertir. Então, tentem estudar um pouco das jogadas assistindo o jogo. Eu sei, eu sei. Você fala demais. Até mais. Eu estou saindo de fora. É isso aí. Vamos embora também. Ah, Fujiwara. Ah, Kiyoshi. Parece que ela não participou da semifinal hoje. Talvez me ache intrometida, mas... Eu acho que ela está emocionalmente abalada. E provavelmente é porque eu acabei falando demais. Então, eu... Vai, Kawa. Vem. Eu acho que não é um problema que a gente tem que se meter. Isso aí é uma coisa que os dois têm que resolver. Sabe, Satomi? Ai, Kawa. Eles conseguem. Os dois se entendem. Eu não entendo o porquê, mas eu gosto muito de vir aqui. Eu não compro nada, mas eu gosto muito. Quando eu olho para isso aqui, eu consigo recuperar o meu ânimo. É assim com todo mundo. Será que é culpa minha? Ela ter ficado no banco de reservas? O que é que você acha? Vem cá, por que você não diz isso olhando diretamente para a Kiyoshi, hein? Sala de reunião. Por que o senhor só consegue ver as coisas dessa forma, vice-diretor? Ora, a minha preocupação é com esses alunos, que já causaram muitos problemas no passado e estão sempre repetindo o mesmo erro. E eu digo isso por causa dos anos de experiência de ensino que eu tenho a mais que a senhorita. Mas eles já estão totalmente recuperados. Se o senhor está tão preocupado, venha assistir o treino deles. Isso é que é difícil de acreditar. Como aqueles rapazes que ficaram enfurnados naquela sala podem ter virado bons garotos da noite para o dia. Não concordam comigo, senhores? Da próxima vez que eles aprontarem, vão arruinar de vez o nome da nossa escola. Eu acho melhor que cortemos o mal pela raiz, enquanto é tempo. Senhor, para aqueles meninos, este é o momento mais importante da vida deles. Eles estão se dedicando de corpo e alma ao basquete todo santo dia, para nunca mais repetir o mesmo erro. Não vai demorar para a máscara cair. O melhor teria sido se tivéssemos acabado de uma vez com esse time, na época do caso do Fujiwara. O senhor tem toda razão. A professora Rimuru não precisa ficar tão nervosa por causa de uma brincadeira de criança. Não é uma brincadeira de criança. Para os senhores, o basquete pode ser uma brincadeira. Mas acontece que para eles é história, é um pedaço da própria juventude deles. Será que para os senhores é muito difícil entender isso? Ora, mas o que é isso? O dever principal de um aluno é estudar. É exatamente isso. Portanto, senhor diretor, o que acha de combinarmos que, da próxima vez que o time de basquete causar algum problema, vamos fechá-lo de uma vez? Como? Eu até estou sendo bonzinho, professora Rimuru. Como eu já havia dito, por mim, já teria acabado com esse time há muito tempo. E não teríamos mais nenhuma preocupação com ele. Ou será que não sente firmeza neles, professora Rimuru? Não se trata disso. Está decidido. Será que alguém aqui tem alguma objeção a fazer? Alô? E aí, Pony? Oi, Aikawa! Parabéns! Fiquei sabendo que vocês estão nas finais. Obrigada! Olha, você sabia que eu acertei três daqueles arremessos a longa distância que você me ensinou? É mesmo? É fruto do seu esforço, né? Fez muito bem, Pony! Valeu! Mas... Hum... Você está pensando na Kyoshi, né? Mas não esquenta não. Está tudo bem, viu? Ela vai jogar legal. Estou botando a maior fé. Meninas, agora é definitivo. Não tem mais volta. Vamos jogar contra o time do Colégio Kashiwa. São adversárias à nossa altura. Não se descuidem só porque já temos a vaga garantida para o campeonato. Entenderam? Sim! Mutsumi, o jogo agora está em suas mãos. Afinal, a estrela do nosso time é você. Tá bom! Excelente! Mãos à obra, meninas! Sim! Oi! Oi! Viemos torcer por vocês, meninas. Façam um bom jogo. A gente vai estar assistindo da arquibancada. Tá bom. Agora eu fiquei animada. Força aí, Pony! Tá! Professora, já está na hora da gente ir. É verdade. Vamos, meninas! Depois da vitória, a gente continua a farra! Veja aí! Mutsumi! Espera um pouco. Você vai jogar hoje? É que eu ouvi dizer que você não jogou ontem. Vou jogar, sim. Isso é ótimo. O que? O que é isso? Quando você arremessa, você força demais a mão direita. Põe no pulso e se lembre disso na hora que pegar na bola. Mas isso é seu, Fujiwara. Tenha um bom jogo. Colégio Kashiwa. Colégio Mizu. Nesse momento, começaremos a final das eliminatórias femininas regionais. Colégio Mizu de Kanagawa contra Colégio Kashiwa de Diba. Agora que ela sabe o que o Fujiwara realmente sente por ela, a Akiyoshi está bem mais confiante. Assim, ela pode voltar a jogar com força total. Lutem para vencer, meninas do Mizuhu! Próximo episódio, Paixão Encerrada. Just Try!